Puto X Um outro homenzão que sabe amar Esse homem me toca lá e sabe amar E me faz chegar lá Só ele me faz voar Ele me faz gritar Te amo Cuida de mim, confia em mim E eu lhe amo assim Juro, eu tô feliz Então podes passar Já estás amarrado, bem Não me desgastei Volta onde sais Volta onde sais Já não te quero E só me reger Volta onde sais Volta onde sais Ele merece Cada toque e cada beijo Ele é lindo Então me igual Melhor companheiro que tu Essa vez é de verdade Muito amor Cumplicidade Isso vai pra toda a vida Esse homem me toca lá e sabe amar E me faz chegar lá Só ele me faz voar Ele me faz gritar Te amo Cuida de mim, confia em mim E eu lhe amo assim Juro, eu tô feliz Então podes passar Já estás amarrado, bem Não me desgastei Volta onde sais Volta onde sais Juro, eu tô feliz Já não te quero E só me reger Juro, eu tô feliz Volta onde sais 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 Volta onde sais